A CIDADE NO BRASIL Ai, não. O rastro termina no rio. Me ajuda a encontrar pistas. Temos que seguir a trilha de alguma forma. Eu não tô vendo nada. Tem razão, companheiro. A situação não é nada boa. Ah, nada! Não tem como encontrá-los. Firme, meu jovem. Uma mente ativa é o inimigo número um dos combatentes do crime. Tá dizendo pra eu ficar calmo? Precisamente. Acho que eu tô começando a te entender melhor, Adam. Então minha fé não está depositada de forma irmã dela. Ou talvez não. Ai, espera! Adam, onde você vai? É essencial para um combatente do crime estar sempre um passo à frente. O que tá fazendo? Cuidado, companheiro. É uma bela queda. Ah, eu entendi. Você quer ter uma visão melhor da cidade. Ótima ideia. Uhul! Isso é demais! A vista é incrível! Firme, meu jovem. E aí, morcego? Por acaso você tem permissão para subir com os carros pela janela dos prédios assim? Pensando melhor? Não precisa responder. Com certeza ele tem. Eu tô vendo a legião do Zoom. Estão no porto de Gotham. E eles capturaram os Batwills. Vamos nessa, meu jovem. Os meus amigos estão bem. Eles só tiveram a energia drenada. Bibi, Redbird, Batwing, Buffy. Cadê o Ban? Ups! Zueiro. Não dá pra pegar o bate-computador até que a gente tire todos eles do nosso caminho. Ah, qual é? Ele é um carro só. Podemos lidar com ele sem nenhum problema. Vilões, eu juro por tudo que é justo. Vocês irão se arrepender disso. Mas agora é hora de se prepararem pra levar alguns tabefes. Peraí. Tá falando pra gente ir pra cima deles com esse seu bate-aliente aí? Foi divertido tentar as coisas do seu jeito, Adam. Mas eu não acho que vai funcionar dessa vez. Tem muitos deles. Podemos tentar do meu jeito? Pois bem, então. Eu vou fazer a minha nova manobra com o Batarangue. Foi feita pra derrubar mais de um vilão. E pode funcionar. Tome cuidado, meu jovem. Então vai ser isso. Vamos direto pra Bate-caverna e acabamos com o Ban juntos. Todos a favor, digam sim. Paradinhos aí, Zulz. Belo plano, irmão. Só que não. Obrigada por ter vindo até nós. Você deixou tudo mais fácil. Por que não? Agora não tem nada que nos impeça de chegar até o Bat. Se rendam, vilões de veia tigela. Olha o que temos aqui. Ele é tipo um modelo antigo do Batmóvel. Me prometam que vocês vão se entregar para as autoridades mais próximas. O quê? Quer dizer a polícia? Sem chance. Esses dois não vão a lugar nenhum. Acabou que nenhuma ideia foi boa. Estamos presos. Não necessariamente, meu jovem. Batástico! Agora eu solto você. Bom trabalho, meu jovem. Para Bate-caverna. Espera um pouco. Ainda somos minoria. E nossos planos deram errado da última vez. Mas talvez, se combinarmos o seu plano e o meu, podemos vencer. Foi exatamente isso que eu pensei. Eu vou me prender em você e fazer a manobra. E seu Bat-Ariete vai fazer eles voarem. Dá o meu sinal. Agora! Yeah!